o leque é o que Sabrina o leque então desce aqui para jogar sim agora sim né Sabrina é é só ir um dia de sol sentada na bola é não tô sentada não e aí qual vai ser a brincadeira de hoje hein jogando bola jogando bola é fazer o que o gol é fazer o gol é a galera jogou essa bola fazer o seguinte cada um faz um gol ali pra gente a gente vai tentar os pontos ah ah só dois você não vai ter um gol vai ter um gol não depois a gente faz com dois vai mais um gol aí aí mas para cá mas para cá tá muito distante mas aqui mesmo aqui ó vai baixar a moto aí vai cair para baixar a moto uma de frente é a bola vai 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 então me dá aqui que eu vou tentar calma você vai fazer com diga aí vai você vai chorar não é porque o povo tá pensando que vai chorar e aí galera será que você tá aqui eu vou pegar a bola a bola tá aqui vai pega tá ali embaixo da moto ali ó e o chão doi de sangue Eu já peguei aqui a bola, já. Pai também quer brincar, Daniel. Pai também quer brincar, pai. Tem nada, eu também não. Vai, senhor, vai. Vai, senhor. Ele quer brincar, ele quer pegar a bola. Ele está de olho. Olha, olha, olha. Pega, pai. Olha. Pega. Olha. Olha. Vai. 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 Pega, pai. Vai, senhor. Vai. Vai, ele não tem ele. Ele não tem ele. Ah. Ele não tem ele. Ele não tem ele. Pai. Sai. solta, solta olha Daniel, quando eu peço pra soltar vai vamos fazer o negócio de gol, desafio pra a gente postar os pontos não Daniel, você tem que tentar eu quero ver aquele de fazer o gol diferente que é assim, vai ter que chutar na parede pra poder acertar o gol, não é chutar dentro do gol, você tem que mirar na parede e ver se vai bater lá no gol vamos ver se tem essa, já não sabe já ia perder eita destruição da garagem e o cachorro todo vai, salta vai eita eita solta vai 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 ai doi doi doi, doi, hita eita 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 ai eita 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 vai 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 vamos fazer aquela disputa? vamos fazer aquela disputa? vamos vai sair? vai sair? vamos lá a balão cair ele está lá fora joga para mim na mão aqui ele é o bobinho ele é o bobinho ele é o bobinho aqui para aqui ó pega pega aqui pai aqui ó aqui ó bora pai bora bora agora vai pegar uma delícia para pegar uma delícia para pegar uma delícia vai ó vai ó devagar sabendo, eu acho que estou indo para a frente vai 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 sabendo chama vai 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 ee sabrina, teu pé está bem limpinho, não tá sabrina? tá tá bem limpinho, eu estou vendo tá bem limpinho é bem limpinho, do jeito que ela tinha nela vai 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 os peitos ei então então eu sou eu brincando aqui com a bola e pai e meu irmão olha, olha isso, olha isso então eu sou eu e hoje dê like, se inscreve no canal ativa o sininho na nossa que bacana, tchau tchau